Sua bolsa estourou, e agora? Esse é um dilema muito grande de todas as mamães que chegam no consultório. É sempre importante orientar as mamães desde o início do pré-natal quanto à ruptura das membranas ovulares, que é onde fica o líquido amniótico, onde o bebê se encontra, o famoso a bolsa estourou. É importante deixar claro para as mamães que quando a bolsa estoura, não é motivo de pânico. É importante avisar o seu médico obstetra do acontecido. Você pode se preparar, se organizar, pode até tomar um banho, caso você não esteja sentindo as contrações tão eficazes. Após avisar o seu médico obstetra, ele vai dar todas as orientações necessárias para você se encaminhar à maternidade. Caso a sua bolsa estore, fique tranquila. O importante é você comunicar ao seu médico e você entender que a bolsa estourando não significa que o bebê vai nascer naquele momento. Existe todo um processo gradativo para o início de trabalho de parto após a ruptura das membranas, que é quando a bolsa estoura. Mas é sempre importante orientar as mamães no terceiro trimestre da gestação, já deixar tudo organizado, da mamãe e do bebê, para caso aconteça alguma intercorrência, já esteja tudo preparado para vocês com calma e tranquilidade poderem ir à maternidade. Espero que tenham gostado da dica, compartilhe esse vídeo e sem desespero. Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva e assim você vai receber atualizações, todos os vídeos novinhos para você.